Música Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, muito tempo que eu faço a abertura né Se não é inscrito, vire inscrito no canal, tem live todos os dias aí, às 18h30 no canal Acabamos de fazer a cirurgia aqui no hospital, passamos uns dois dias aí mano, estamos aqui deitados, tá ligado? Boa noite Boa noite, boa noite doutora O que o senhor tá se sentindo hoje? Hoje eu tô melhor, tô melhor, deu pra dar uma descansada, tô sentindo que meu rosto deu uma desenchada a mais eu acho né Ah sim, dois dias né? É, dois dias Ótimo, então tá com tudo caminhando pra alta, tá bom? Tomara né Uma olhada nos exames aí que eles fizeram Não dá pra me retimir a pessoa Ontem no senhor, exame de sangue, viu que tá tudo ok, não teve hemorragia durante a cirurgia, tá? Foi tranquilo a cirurgia doutora? Foi, tudo muito tranquilo Saiu alguma coisa do previsto, tá tudo normal, nada de anormal não né? Ah, é normal aí Um pouco da bochecha aí, né? O tamanho da bochecha que a gente tirou aí Como assim doutora? Não acho normal o tamanho da bochecha que a gente tirou, né? Mandei até pra biófisa pra gente dar uma avaliada aí, tudo que a gente retira, né? Sim E a gente, quando a gente faz cirurgia, a gente manda pra biófisa pra fazer uma avaliação aí Não deu nada, graças a Deus, tá tudo ok, tá? Mas assim, foram 11 quilos e pouquinhos de bochecha O quê? 11 quilos? Isso, 11 quilos e pouquinhos só de bochecha Então, seu Tonho, realmente foi uma coisa que me espantou, sério Senhor, eu nunca tinha presenciado isso aí Mas o senhor, do lado direito, só tava com 5 quilos e 843 gramas, tá? Ah, sei senhor E do lado do lado direito, você tava com 5 quilos e 957 gramas de gordura Nossa, dá até mais do que 11 quilos, né? Dá 11 quilos e 800 Nossa senhora Mas como é que é o meu limite, assim, de trabalho? O que eu não posso fazer? É evitar peso, não pode pegar muito peso É, quando o senhor for dar a sua aula, o senhor dá a aula sentado, entendeu? O giz que eu uso pesa em média uns 4 ou 5 quilos, doutor Rapaz, que x é esse? Giz pesado Que x é esse, rapaz? É, é muito... Tá fazendo musculação ou não na aula? É muito peso isso, doutor? Pô, não, pra você, acho que tá no padrão, né? Já tirou 11 quilos aí, né? Sim, sim Aí já não vai nem sentir tanto É, acredito que eu comi na vez aí que você levantou Eu acredito que você tenha sentido aí uma tontura, uma diferença aí, né? Ah, sim, a cabeça ficou mais leve, né? Parece isso aqui Ah, é, imagino É outro planeta Diga uma coisa, o senhor tem sorte que a gente não cobra por quilo, tá? Ué, 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 ué Tranquilo, doutor? Valeu Ué, 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 que parada é essa, tio? E é isso, o senhor precisa de ajuda pra ir lá se trocar É, eu tenho que ir lá trocar, né? Depois tem que olhar no espelho também como é que ficou, né? Isso aqui Isso, a gente tem que tirar essa máscara aí, né? É, então Vamos ver um espelho aí pra tirar esse negócio aqui Vamos ver Ih, é agora, hein? É agora, hein? Ih, caralho Aí, ó, tem que ficar desse jeito aí, hein? Que tá na imagem Que é o que eu vi isso aí, tá ligado? Pedido pra ficar desse jeito, né? Aí, ó Até eu tô ansioso aqui agora Vamos ver, doutor Que é isso? Parece que eu virei um caminhoneiro, doutora Cara de caminhoneiro Calma aí Claro que não, ainda tá inchado Tá inchado ainda, doutor? Olha isso aqui Parece que eu virei um caminhoneiro Olha isso aqui, véi Desinchou um pouco Calma aí Ah, não ficou igual da imagem ali não, véi Cadê? Não mudou nada? Tá parecendo o Zé Não, pô Mudou não, cara Aí, ó Não, a intenção aqui era diminuir a bochecha Diminuiu, né? Aí, ó Tacou uma bola na glândula Que isso, cara? Ficou pior? Ficou não, pô Ficou menor, pô Cara, olha lá Ficou menor a bochecha Se você comparar com a imagem ali do lado Você vê que tá a mesma coisa, ó Olha aí, ó Olha pras duas Pode ver que é bem parecido, ó Olha o cabelo que não É, acho que mudou, pô Tá bom, né? Ficou bom pra caralho Brad Pitt depois do K9 Quantos cobra pra assombrar uma casa de 5 cômodos? Arrombado Tá um pouquinho inchado Sim, sim É, alguns dias aí já É, como tinha 11 quilos, né? Então demora um pouquinho Não, você vai perceber uma diferença gritante, né? Sim, eu já tô Tô até andando mais rápido agora É Sim Deixa eu ir lá que se eu não chegar no meu trabalho lá Eu vou ser demitido, doutora Ó, cara, é igual o pose do rodo, véi Namorado, ficou igual o pose do rodo, véi Tava com vontade de comprar um carro desse aqui, véi A carrinha é massa, hein, véi Esse eu ganhei no container lá da China lá Ah, pode crer, o da China é mais barato, né, mano? É, é Esse teto solar aí abre, mano? Uhum, mas eu não sei como também Ah, tô ligado, eu sei qual o botão aí, mano Então tu manja, então? Pô, eu manjo pra caralho, véi Aí, ó Aí Caramba, aí sim Aí, eu fui lá na mecânica hoje e mandei o cara rebaixado, mas ele só tirou as modas Porque tá ficando esse carro Você tinha que ter uma roda maior, irmão Ele quer largar mais essa roda sua Não, mas o guerreiro lá tava cansado de perder a rodinha Ele falou assim, ah, eu vou te ajudar com a minha rodinha aqui, então Ele deixa eu colocar minha rodinha mais pra dentro Ah, pode crer, pô Mas se você deixar essa rodinha sua um pouco mais larga, vai ficar doido esse carro, tá? Ah, pode crer Eu vou ver o bom providência de rendão, pra ver se minha roda fica um pouquinho mais larga e fica melhor, então Mas será que ele é larga de boa lá a roda? Ah, irmão, dependendo do cara que tiver lá Vira a direita aí, doutor, é aí mesmo E tu que tava fazendo no hospital? Eu tava lá fazendo uma cirurgia Ah, pode crer É opção de mama Ah, pode crer E aí, pra usar o skate aqui, eu tenho que pressionar com o botão aqui, irmão Irmão, você bota no pé e sobe em cima, tio Ah, mas eu boto aqui e tem que pressionar um botão Ah, que botão, irmão Você tem que botar no pé e subir em cima e, tá ligado? E remar, tio Pode crer Pode crer? Pode crer É nóis É nóis, caralho, tamo aí pra ajudar, né não? É, demais Pô, é nóis, caralho Oxi Onde tem bicicletário? Caralho, troca, não sei não, irmão Acho que é a última vez que eu vi Tá ligado aqui em cima, aqui, ó Você sobe essa paradinha aqui Vira à esquerda Tem tipo um hospital antigo ali É ali, mano, que pega lá de bicicleta, né Demorou, irmão Ai, caralho, é muito trouxa, na moral, velho Aí, na moral, na moral Aí, como é que a gente ficou igual o Brad Pitt, né, velho Aí, a faca ficou igual o Brad Pitt Dá nota Dá nota aí, na moral De 0 a 10 0 a 10, não é humilde, não é humilde Capê, Pamela O atleta está apresentando, senhor Então, Jânio, eu estou passando um resumo aqui para o 0-3 A primeira coisa vai ser a instrução de ordem unida De embarque e desembarque na viatura O acionamento do giroplex, do sinal sonoro Ordem unida, direita vou ver, esquerda vou ver Coisas básicas aí, de ordem unida, de moto Depois a gente vai fazer como ligar a moto Isso é bem simples Como usar a ferramenta aí Para fazer os primeiros reparos aí na motocicleta Noções de mecânica E aí depois vamos partir lá para a pista de motocross Para fazer a aula prática lá de controle Gatinha Quero te encontrar Vou falar Sou o Caldinho Menina do Do verão Você conquistou o meu coração Tô ligado E hoje sou Um bochecho apaixonado Aí, ó Aí Fica risada A cara do exército Que esse cabelo aí Ele é guerreiro É isso, é que é na rua, né O que você fez aí, guerreiro? Ah, é? Nossa, última forma Me esqueci, né? Me esqueci Mas reduziu bem aí, guerreiro Reduziu, reduziu Deu um pouquinho As três famílias aí, né Você alimenta Ah, e não sei se é a verdade Só que tirou onze quilos de bochecha lá Ficou bom, hein, guerreiro Ficou bom mesmo Reduziu bastante Acala tua boca, seu trouxa do caralho Manho, muito obrigado Minha avó era cadeirante Mas toda vez que você começa a cantar Eu levanto para desligar a TV Pô, tô ajudando em alguma coisa, né Daremos início Ao curso de motociclista militar e batedor Uma das funções do militar do Exército Brasileiro Mais especificamente da Polícia do Exército O estágio de motociclista militar Habilita militares para o desempenho De patrulhamento ostensivo Missões de escolta motorizada E de comboios militares De grande valor Daremos início agora com a instrução De ordem unida básica Os senhores aprenderão a como embarcar E acionar os sinais sonoros E luminosos da viatura Frente, para a esquerda Batedor Batedor Tem ganheiro que ainda tem dúvida De esquerda e direita Tem um que virou lá pra cá do caramba, velho Frente, para a direita Batedor Posição de sentido Fuzil na mão, senhores Frente, para a esquerda Batedor Ligar Ligou a moto Já liga o farol Sinal Liga o giroplex Sinal, liga o giroplex Sinal giroplex, guerreiros Sonoro Meu amigo Alterar Alterar o sinal sonoro Tem algum aí que está com a serenagem Sonoro de liga Sonoro de liga Sinal Sinal é o giroplex É o luminoso Sinal é o luminoso Soldado de liga Liga a porra do giroplex Soldado Instrução básica, pô Vamos começar o curso Acorda, vamos acordar Descendo da moto todos Execução Desembarcar Sentado, zão dois Excelente Vai passar o dia inteiro aí Bora Aba Três Obzunho Acima Três Respira 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 Para acordar Acorda 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 Combatente Vai para a guerra Combatente Acima Pronto Prestem atenção Na instrução Gorgers Acordaram Sinal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sinal Monstro Os senhores Não estressam Cameras Isso não é inteligente Senhores Sinal Não é sonoro Aproximadamente Aqui na base 30 km por hora Olha como é que eu fico Todo torto E não para trás Olha lá Todo torto Ganheiros Não é contramão Não Os senhores Não andaram Na via certa Não sigam os instrutores Aí não É via certa Os senhores estão em área urbana Caraca Não é admissível Que os senhores baterem a motocicleta em um comboio Controle a velocidade Não pretende um dia entrar em uma igreja de casar em uma igreja de casar? Não 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 Tô de boa Tô suave Eu tô bem tranquilo mesmo Foco no profissional E aí eu tô Nada que se apaixonar Nada Não vai Não Tô tranquilo Tô tranquilo Foco no profissionalismo Foco no profissional É Então O senhor vai casar não, senhor? Não, né? Estou loura, senhor Eu sou um cara sozinho, né? Estou sozinho, senhor? Ah, sou Sou solteiro Estou solteiro? É, poste eu Sempre foi? Sempre foi? Então Poste eu Tá passando Sempre foi, poste É isso Só estaria, né? Só estaria? Não é problema, não Isso aqui é problema Só viver, querido Não, não Vamos lá, senhores Aqui é a nossa pista de treinamento Os instrutores vão passar Com os senhores na Na garupa Mostrando qual é o O itinerário aí Que os senhores Deverão deslocar A intenção dessa instrução aqui, senhores É o controle Da sua motocicleta Algumas manobras aqui Nós não podemos utilizar aí Na via comum Mas é melhor saber E não usar Do que Precisar e não saber Então Eita, caralho Os senhores irão aí O bisu Detenente filósofo 2023 Ensina aqui o O instrutor aí Pega uma moto aqui Do aluno E ensina aqui Como empinar Pode utilizar a nossa ali, guerreiro A nossa A nossa ali Para o aluno Não precisar sair, ó Empinar? É, é, é Como é assim? Mas pode empinar? Os senhores vão fazer Jogar o seu corpo para trás Ué? E pisar aí no Aula aqui na moto Aí, caralho No pedal aí Gente, que o EB Não ensina coisa boa também Aí, ó Tem outro pedal também Tá, guerreiro Isso Faz de novo Faz de novo Descendo aí Toda aí mesmo, aí Todos vistos? Visual? Positivo Alguém tem uma dúvida De como fazer essa manobra? Normalmente tive, né? Eu do céu É auto-explicativo Essas duas manobras aí São Pode falar O cara tá indo pra lá E pra cá Toda hora Igual um palhaço, velho Não sai nada Já faz três meses É pra empinar? Eu não entendi Última forma, senhores Última forma Eu troquei aqui As manobras Devagar, senhor Devagar Só pra mostrar Olha o terreno, hein Olha quem que tá aqui Positivo Tô dando até aí, senhor Então, senhores Vamos passar direto Seguir aqui por esse lado Ah, tô com pressa, mano Vamos tirar a esquerda E aqui é o primeiro ponto Aqui de crítico Precisa avançar com um pouco De velocidade Pra transpor aqui O container Vou dar um tiro No pneu desse palhaço, velho Isso, fica pra trás Olha, essa troxa Essa é a velocidade Joguei ele lá embaixo Joguei ele lá na casa Do caralho, doidão É isso Essa aqui dá Ficar encostado muito em moto Vamos avançar aqui Por essa rampa Também precisa de cautela Pra não passar da pista Nossa senhora Que isso, mano Motocross do nada, tio Tranquilo, tranquilo Tá vendo? Não tem erro Não tem erro Brasil, senhor Tranquilinho, tranquilinho Não tem nem como errar isso aí Vai lá, hein Quero ver, hein Sou o melhor, senhor Você é o melhor, né Você é o melhor Não tô nem te ouvindo Eu sou o melhor, senhor Ah, agora eu quero ver, vai Já tá Com a fumaça na moto, vai Positivo, senhor Vamos ver aqui já Vamos ver aqui já Que é a merda que vai dar, hein Ó, foi bem, foi bem Falei qual era o melhor, senhor Bom, bom Foi bem, foi bem Sou o melhor, senhor? Olha o drone aí, senhores Cobertura de drone aí Em cima do senhor Vai, vai, vai Vai que cê sabe Um já caiu Vai lá, garoto Cara, o cara caiu Ué, 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 ué Que que é isso? Ué, ué, ué Pra cá? Não, perdi Não sei de nada Eu não sei de nada Ué, ué, ué Meu Deus do céu Ai, caralho Já se perdeu todo, cara Vai, vai, vai Viu a sua posição Só forçando o cara errar, velho Bora, vambora, vambora Para de bater as motos aí Isso, isso, garoto É isso, é isso, né Aqui, olha pra lá Nossa, passou por cima do drone Passou por cima do drone, guerreiro Boa QP, general Caralho Eles vão passar na barra de ferro Onde os recrutos acolhem Nossa É, pode parar ali na frente Meu Aqui Os caras vão ter que passar em cima dessa barra Nossa Cara, ninguém vai passar isso aqui Ninguém, cara Os senhores, pouco me importa Eu quero saber da moto XT-600 Não danifique a motocicleta do exército Isso vai dar ruim, velho Quem não tiver competência Não me receberá Prever de batedor Já vai cair, já Os senhores podem ficar de moto aí, ô, instrutores O quê? Caiu Caiu Menos um Já foi Próximo Tomei isso aqui Senhores Caiu 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 Tem que acelerar Boa militar Boa militar Boa militar Boa militar Boa militar Que isso, cara O que que ele fez, guerreiro? Ele tá lá embaixo da ponte Ele tá lá embaixo da ponte Ele tá lá embaixo da ponte A motocicleta dele Ele tá ali Que isso, o cara voou, cara Era o 07, palhaço, velho É isso, mais rápido, guerreiro Ó, aquele ali tá indo bem Tá indo bem, tá indo bem Tranquilão Caiu Caiu, caiu Meu Deus do céu Ah, mas aí Você vai buscar quem desse jeito aí, guerreiro? Só isso não, 0-3 Só isso não, guerreiro É o que mais rápido, guerreiro Isso é foda, né, 0-3 Isso é grande, não vão, guerreiro Ele me tentando buscar vovó no asilo Olha ali Olha o outro militar Vai empurrar ele Rápido, guerreiro O senhor tá obstruindo a ponte, guerreiro Tá muito devagar, tá muito devagar Ele tá vindo atrás aí, ó Vai cair, vai cair, ó Tá sobrado, caiu 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 Ai, caralho, velho Ninguém vai passar isso, mano Meu Deus Terminou Caiu Nossa, caiu lá embaixo Até eu vou ouvir aqui Matou o esqueleto do guerreiro Esse aqui vai cair, ó Como é que ele vem, ó Olha como é que ele vem, ó Caiu o maio aí, logo no começo Mais rápido, guerreiro Mais rápido, mais rápido Mais rápido aí, fica parado não Pouco mais rápido, guerreiro É, caiu Calma, guerreiro Nossa, meu Deus do céu Que isso Você é uma péssima pessoa, guerreiro Não tem condição nenhuma Olha lá Aquele ali, meu Deus do céu Não tem condição nenhuma Se a gente vou guerreando amarrado, tem que cair dois segundos depois O que que é isso? Os caras que caem no início ali Joga Vai, vai, guerreiro Rápido, rápido, rápido Sem parar, sem frear, sem frear, sem frear Vai, guerreiro, vai, guerreiro Sem frear, sem frear, sem frear Mostra pra eles como é que é Vai, vai, incentiva o garoto Ele foi, 0-3 É, caiu O que é isso? O que é isso? Ele botou pressão no cara O cara caiu Na ponte, só peguei o QR Da soldado Pamela Soldado Nico Caiu aqui também Posso ir Virar pessoa Por isso que não dá pra acompanhar Tem... É, tem... Tinha um negócio ali no meio do caminho ainda Eu vou tirar... Vê se eu consigo tirar a moto daqui Calma aí Não dá, não Eu sou um bater Vou lá na frente e volto com a moto Não sou o melhor Jamais sei Eu senti confiança Não, tem Tem os tenentes, tem os... Tem todos os outros Tem os outros Vou lá, vou lá Pode ver se o... Pode ver se o... Deixa eu ver o 0-3 Puta que par... É, ali sempre tem alguma coisinha naquele lugar Não sei o que que é Pô, o aluno Deixa o óleo cair aí, 0-3 Acho que foi, acho que foi Caraca, que prejuízo o EB teve hoje, hein, mano Esse pessoal aqui, foi todos que conseguiu passar? Sim, senhor Sem cair, sem cair Sem cair, senhor Bom, bom, é isso Só cai quem é ruim Tá pagando já a moto, né garão... Pô, 33, Hunt Positivos, senhor Bom Cês caíram? Cês caíram? Tem que treinar mais Tem que treinar mais Tem que treinar mais, senhor Trenar mais, senhor Um percurso fácil desse aqui na rua tem coisa mais difícil, hein Pô, senhor Ô, que tive, senhor Bom Cë não deu acelera à sua casa, hein Tá aqui nada,iation Ah, mas deve acelerar porque senão a tartaruga ia te passar aquela hora ali, pô. Bincadeira. Queria a Benelli, caiu agora. Cai, 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 cai. Oh, 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 agora foi rápido, no finalzinho tá eu, né? Que isso, guerreiro? Tá todo? Ah, que isso? Quem foi? Quem foi? Última palmas. Quem foi o bizonho? Ou você, palhaço? 0, 1, 2, 3, 4. Ai, cara de brincadeira, pô. Você me viu e jogou a moto acima de mim. Performance, última palmas. Vai, vai, vai apagando até acabar agora, vai. 0, 1, 2, 3, 4. Em silêncio, vai apagando. Cadê o guerreiro que tava apagando aqui agora? Parou, por quê? Agora é três vezes mais. Acabado, senhor? Acabado? Vai. Tá rindo, eu vou bater nesse bicho, na moral, velho. Boa, excelente. Boa, excelente. Só quero o último. O guerreiro, ele tá devendo quantos aqui? Ah, a vida dele. Brasil, senhoras. Me atropelou com a moto. Passaram com facilidade. Levemente, senhores, terão essa habilidade também com a motocicleta. 115, senhoras. Ah, então faz mil, tá? Faz mil. Senhoras, se marcaram fora do normal? É o ser humano mutante? Continue aí. Fica aí até fazer mil, hein? E ele vai ficar mesmo. Temos um mutante no exército, viu, André? Mais de 150 de flexão ali e continua. Processo de revista. Repetição. Repetição. Parou, parou, parou. Correção. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Atez, austão. Aguarda a revista da senhora, tá? A senhora não... Bora. Frente para a guarda e continua andando. Repetição. Foca aí, processo de resuítico. Foca. Devei entregar o quê? Devei entregar queijo. 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 Aonde? Aponta de novo pra onde a senhora ia. Pra lá. Ali é uma base militar, tá? Sabe disso, né? Quem pediu? Qual o nome da pessoa? É lá do lado... É lá do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora da base. É onde? A senhora consegue mostrar a nós aonde a senhora ia entregar? Aham. Eschi? Ué, a senhora é conscrita. É conscrita. Sim, senhor. Mudou o cabelo, Guê, né? Ué. Ué. Ah, senhora, como é que funciona isso daí? Eles mandam a senhora entregar ali? É, a gente pega a carga lá no pier lá embaixo. Daí eles dão uma rota pra gente entregar o mercadoria. É, os militares vão acompanhar a senhora. Querem me entender como é que funciona isso daí, tá? Porque o exército não pediu nada, não. Vamos lá acompanhar aí, tá? Mas não... Acho que não é dentro da base do senhor, não. É lá do lado. É, mas não tem ninguém lá? Não, positivo. Quero entender pra poder executar aí a... Tudo bem. A mudança nessa rota do caminhão. Não, não vou não, Guê. Já visualizei aí. Vai devagar aí, devagar. Com as câmeras aí que tá tendo essa rota aí. Já visualizou? Já, já. Ó, o Cordeiro já vi isso aí. Filhinho de papai sabe tudo, sabe tudo. Mulher brasileira, tu é a inserção do meu mundo. Quem é que come queijo aqui nesse lugar aí? Faça ideia. Tem algum mineiro por aqui? É, mineiro tem, mas sei lá. Bom, boa P1, boa P1, boa. Aí, ó, aí, ó. Tá até balançando a carga. É, tá bom, deu pra entender ali. Não, deu, eu não entendi nada. É, eu visualizei só... Tinho então ali, senhor. Tá certo, tá certo, Guilherme. Pode ir lá. Aí a rota, acho que deu ali pra mim ali em cima. O senhor viu no que é ali, né? Sim, sim, a gente vai ver esse negócio aí depois. Beleza, então. Vai lá. Obrigada, viu? Bom trabalho. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui pro... Servendo, foi passado pra mim fazer as 20 horas lá no hospital. Eu já terminei ontem. Ah, sim, já conseguiu, né? Aham, e como é que eu faço o procedimento agora? O procedimento, se você não for instruída ainda, se eu não me engano, é quarta-feira. Quarta-feira? É, quarta-feira. Ah, devem que se apresenta normalmente, tem? Deixa eu só perguntar ali certinho, pegar essa informação. Obrigada. Muito obrigada, viu? Excelente noite pra senhora. Fantaria. Bom trabalho. É, até quando vai durar a hora. É, até quando o senhor vai se segurar. O que, senhor? Negativo, só pensar no alto aqui. Ah, entendi, senhor. Quanto tempo o senhor vai se segurar, só isso. Nada, nada, senhor. Tranquilo, senhor. Tá tranquilo, senhor. Tranquilo. Tranquilo. Canta do Grêmio? Sim, com um patinho. Isso é um passe. É um treinamento, senhores. É pra andar na linha, na via certa. É um treinamento. Caralho, olha os relâmpagos. Olha os relâmpagos. Que o guerreiro. Pode ir embora. Tá bonito o jogo, hein, mano? Olha isso aqui, velho. Os caras voltando agora pra base. Que isso, mano? Olha isso. O guerreiro não tá que sumado pra chuva, não, guerreiro. Tá pegando flexão, hein, guerreiro. Vou cair vibrando, senhor. Cair vibrando, André. Fazer um curso aqui, guerreiro. Que isso, cara? Vai cair vibrando. Ô, Caio, você vai dormir na cadeia. Alguma dúvida? Não, senhor. Tá preso hoje. Não é autocomandado, não. Eu vou, soldado. De pé um dois, soldado. Tomou cadeia. O guerreiro que me atropelou. Ele vai deixar o Caio ir sozinho não pra cadeia, né? Vai, vai, guerreiro. Ele não vai deixar. Vai deixar não, né? Ele é voluntário. Pergunta, 0-3. Pergunta se ele é voluntário. Ele é voluntário pra ir junto com o Caio na cadeia? É voluntário. Ó. Não adiantou em nada essa cirurgia, cara. Olha isso, velho. Mano, eu tirei toda a bochecha, toda a maxilar, mano. Olha isso aqui, cara. Continua... Mano, eu continuo rasgado, velho. Eu acho que não tiraram é nada, velho. Permissão, senhor? Tem permissão. Soldado Caio, integrante da Polícia do Exército Brasileiro, cursador da Infantaria, cursador do Paraquedismo, cursador da Selva, Eterno Bizonho Monstro 07 Charge, Montanhista, controlador de aeronave no além, aquele que não tem medo do escuro, matador de vagabundo, Mensageiro da Morte, Fuzileiro Naval, Em patrulha, enterrei mais 20 vagabundos, as 7 palmas do chão, fui picado por 5 escorpiões amarelos, meu veneno matou todos eles, passei 2 anos na selva comendo inseto, bebendo lama, 2 meses no deserto do Saara sem água, vivendo de tempestade de areia, sobre o evento da Segunda Guerra Mundial, matei mais de 30 oficiais da Wave from SS, com o 762 na cabeça, com 100% de aproveitamento, o homem que abandonou o caça F-55 para pular no mais de sangue, e dirigiu a própria boina com sangue de inimigo, se apresentando a QRB total do Capitão do Exército Brasileiro 03, Mão descanso, Mão descanso, Sargento. Apresentado, galera. Ué, isso é vivido, hein? BB, só para informar, mas para eu te chamar, é vivido isso aí, vou descanso a fundo. Isso aí, todo dia se apresentar assim, guerreira. Ah, para o senhor se expor, é, não sei, quando eu ouvi, eu quero ouvir isso aí, vai. Tem que estar muito acredo no dia dele, viu? Meu Deus, general, meu Deus, nossa, senhora aí, segura, 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 olha o top, meu Deus, é, pior que, é uma situação incrível, né, e olha como é que estamos aqui, pará, completamente empáticos, ah, P1 lixo, vei, bração do caralho, vei, ladrão teria vencido, não é, que? Também? De P1, dessa vez, de 10, você bate 9, caralho, tá dando de doido. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti